Estou aqui para passar um recado muito importante para os médicos da Santa Casa. Como muitos de vocês devem saber, em 2014 Santa Casa não pagou cerca de 500 médicos, o equivalente do mês de novembro, e também não depositou o 13º salário de cerca de 1.400 médicos. Na época o semestre entrou com uma ação judicial, um processo trabalhista coletivo, requerendo que esses valores fossem pagos com brevidade e com os devidos reajustes por conta do atraso. Esse processo vem correndo na justiça até hoje, a Santa Casa recorreu em todas as oportunidades que teve, atrasou ainda mais esses pagamentos, mas mesmo assim o sindicato insistiu e conseguiu ganhar todas as etapas do processo. Em 2019 então nós chegamos na fase de cálculo do processo, E aí o sindicato apresentou o valor total que deveria ser pago. Mais uma vez a Santa Casa questionou os valores, nós reapresentamos as contas, e aí a Santa Casa passou a convocar os médicos de maneira individual para negociar esses valores, para pagar parte desses valores. por fora da via judicial, por fora do processo que estava ocorrendo na justiça. Na época o Vitor, que é o nosso presidente, lançou um vídeo orientando os médicos a não negociarem diretamente com a Santa Casa, até porque quem fizesse isso sairia no prejuízo em relação a quem fosse receber via judicial, porque a Santa Casa não pagou os valores corrigidos, os juros, os reajustes, por conta de todo esse tempo de atraso. Nós também alertamos a justiça de que a Santa Casa tinha feito essa movimentação, e aí o juiz que cuida do caso decidiu por fazer o cálculo de outra maneira. Como alguns médicos receberam parte do valor, o juiz decidiu que a gente deve apresentar o cálculo de forma individual, ou seja, médico a médico. Para fazer isso o sindicato vai precisar de alguns documentos, os médicos que estão envolvidos nessa questão, os documentos estão listados aqui na descrição desse vídeo, e aí eu peço que vocês enviem esses documentos anexos para o seguinte e-mail, santacasa.org.br Nós optamos por fazer isso por e-mail, para não congestionar as mídias do CIMES, para que a gente possa atender todo mundo de uma forma organizada, olhar todos os documentos com calma e fazer tudo de forma cautelosa, para que todos os médicos envolvidos nessa questão possam receber aquilo que lhe é de direito. Por fim, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com todos os colegas da Santa Casa, com as pessoas que vocês sabem que sofreram também com essa falta de pagamento de 2014, para que a gente possa resolver isso de uma vez por todas, e eu conto com todos vocês. Muito obrigada pela atenção.